Fala meus lindos, eu sou o Hades, hoje nós vamos falar dos 35 chefes mais difíceis de Dark Souls. Eu considerei chefes aqui com base no que eu sofri, com base no new game normal, e também eu fui colocando dos que são mais fáceis para os mais difíceis, mas eles não estão em ordem exatas, porque é muito difícil você dar uma precisão para isso. Então, por exemplo, o chefe que está na posição 22, às vezes ele pode ser a mesma coisa do chefe da posição 25, ou muito próximos na dificuldade, por exemplo, você pode achar o do 25 mais difícil que o do 22, mas, entendeu? Eu queria fazer um afunilamento de dificuldade aqui. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscreve aí, deixa o like porque isso deu bastante trabalho para a gente fazer, e vem comigo para o vídeo. Começamos aqui com a Battle of Chaos, um chefe muito chato, não pelo chefe em si, pela sua mecânica de como derrotar esse chefe, em que você precisa fazer meio que plataforma no jogo. O chão começa a cair, a ruir, e você precisa pular esses trechos de chão para você chegar até o chefe, destruir cada cantinho e chegar até ele. É um chefe que o próprio criador do Dark Souls se arrepende, e ele fica um chefe um pouco difícil justamente porque ele tenta colocar um elemento, que é você usar o pulo e a plataforma, que é algo que basicamente não funciona bem no jogo Souls. Claro que existem estratégias de você facilitar isso, todo chefe tem isso. A gente está considerando um primeiro caso, onde você está enfrentando o chefe pela primeira vez. Nós temos aqui a Ron, que é a aranha do Bloodborne. Embora esse chefe não seja extremamente difícil, ele me deu um pouquinho de dificuldades. Isso porque é um chefe que se você vacilar, você acaba sendo combado e você falece fácil. Se você ignorar muito as aranhas que ela coloca, por exemplo, elas podem ser fatal contra você. Se você ignorar que eles cometam aquela joga do céu e não tomar cuidado, também vai ser fatal. E a luta acaba sendo um pouquinho demorada, o que para mim aumenta um pouco as chances aí dessa luta ficar um pouco mais complicada. E aí, mano, é só tristeza. Essas aranhas me dão um pesadelo, porque quando acumula muito, elas às vezes viram o jogo que você está indo bem e do nada várias pulam e você, tipo, toma muito dano e falece. Nós temos os Four Kings. Eu estou considerando todos os chefes aqui no primeiro NG, tá? Porque se a gente for considerá-lo no NG+, os Four Kings vai lá pra frente, porque eles ficam bem mais difíceis. Mas o Four Kings é difícil pelo fato de você não ir preparado e vai começar a aparecer mais reis e a luta vai tender a ficar mais difícil. E também o caminho até o Four Kings é algo que a gente considera também, que é um caminho um tanto longo, um tanto chato de chegar até ele. Então tem tudo isso, né? Você vai enfrentar ele. Se você não estiver tão preparado, eles vão aparecendo mais e você vai enfrentando mais de um boss por vez. E também quando você falece, o chegar até ele é enjoativo, o que aumenta ali a complexidade da luta. Padre Gasconi é o primeiro boss ali obrigatório que você precisa enfrentar no Bloodborne. E eu coloquei ele aqui justamente porque, pra mim, de toda a franquia, o primeiro boss obrigatório de todos, o Padre Gasconi, é o mais difícil. Ele apresenta a primeira fase como um caçador, com várias agilidades e golpes que realmente machucam o jogador. E, como se não bastasse, ele apresenta uma segunda fase em que ele se transforma em lobisomem e fica ainda mais amedrontador e ainda mais complicado de vencer. Pra um chefe de primeiro ali, né? De primeiro contato, basicamente, se você ignorar a Cleric Beast, ele dá uma impressão muito difícil pro jogador iniciante. Temos o Aldrich. O Aldrich que se encontra em Anor Londo, lá em Dark Souls 3. Esse boss aqui, pra mim, o que aumenta a dificuldade dele, são alguns ataques que são muito persistentes. Principalmente o ataque de chuva de flecha, que você pode estar ganhando a luta e ele, do nada, se você errar, se você correr ou se você tiver pouca estamina pra correr disso aqui, vai acabar sendo fatal e você vai perder. É um chefe que não é tão difícil assim, mas que você dá um pouquinho de mole pras magias deles é devastador e você já era, meu amigo. Nós temos aqui o Capra Demon, que também é um dos bosses bem de começo do jogo. E aqui, o que complica é a arena dele, extremamente apertada. E ainda eles colocam dois cachorros junto com a luta. A arena, em si, é a maior dificuldade desse boss. E o cachorro é um inimigo um tanto chato. Tanto que quando você derrota, e você consegue derrotar os dois cachorros, a luta contra ele acaba ficando muito mais tranquila e até respirável. Nós temos em Dark Souls 3 a Dançarina. É maravilhosa também, né? Esse boss aqui é bem frenético e possui golpes ali na sua segunda fase, principalmente que ela começa a rodar igual uma Beyblade, que é aquele chefe que você precisa ficar correndo, e você acha que vai acabar a sua estamina e você vai tomar golpe. E quando pega os combos e os golpes, realmente é um chefe que machuca muito. É um chefe que você precisa masterizar um pouco a esquiva pra enfrentá-lo mais do que tudo, pra conseguir finalmente derrotá-lo. Nós temos a irmã Friddy do Dark Souls 3 e, bem, eu acho que eu posso falar só uma frase e ir pro próximo? Três fases, acabou. Basicamente isso, um chefe com três malditas fases, é a primeira fase, ela é bem agilidosa, a segunda fase é basicamente um boss duplo, e a terceira fase, ela é muito mais forte ainda. Não tem como, né, cara? Ela junta tudo de difícil num boss só. Três fases e ainda uma luta dupla de chefes. Isso aqui não tem discussão na dificuldade. Além da Sister Freed ficar invisível, é um combo de desgrama isso aqui. E falando de duplas, nós temos os macacos duplos lá do Sekiro, onde a gente enfrenta o macaquito sem cabeça e a sua esposa. E o macaquito sem cabeça já é bem complicado. E aí você enfrenta dois, que é como se fosse a primeira fase dele, só que na versão da esposa. E é bem chatinha essa luta, porque você fica bem ali complicado de conseguir isolar, já que a arena contra eles não é tão grande assim, e fica bem mais difícil de isolar um chefe pra você tentar derrotar um e derrotar outro. Acaba que essa luta, ela fica um pouco chata, porque você precisa estar sempre correndo, esperando o momento certo pra você causar dano, fazendo com que ao mesmo tempo dela ser difícil, meio que um teste de paciência. Dark Souls 2 tem o Dragão Ancião. Esse dragãozão bonito é um chefe opcional no jogo onde você pode enfrentar. A luta dele não é extremamente complicada, inclusive se você adotar a estratégia de ficar ali nas patas. Mas existem uns golpes dele, principalmente um golpe que dá hit kill no jogador, e que se você não desviar, vai simplesmente acabar com a sua luta. Além de ter uma defesa um tanto elevada, essa luta acaba ficando mais complicada do que você imagina. Nós temos aqui o Miniter de Demon's Souls, e o que deixa essa luta muito chatinha são dois chefes numa arena estreita, numa ponte onde você pode cair. E esse boss tem ataques que são feitos justamente, às vezes, pra te derrubar. O que deixa você tendo que ficar bem alerta ao seu redor, pra você não cair. E além disso, no chefe, e que se você demorar vai vir outro, e aí serão dois chefes contra você. É maravilhoso, né? Óbvio que deixa uma luta um tanto chata de lidar. Nós temos aqui os três bosses, que é o Afflict Grave Robber, o Aceite Varg, e o Serra. São três inimigos, como se fosse uma invasão, de três NPCs em forma de chefe. Essa luta, ela é mais um pouco chata do que muito difícil. Porque você precisa ficar correndo, isolando ali as variantes, né? Que são os bosses. Derrotar, às vezes, o primeiro cara que fica te atacando de longe, e depois tem um cara que dá ataques pesados, você vai tentar eliminar um, cada ataque pesado tá perto de você e te dá um ataque pesado. Você toma um dano enorme. Então, é meio que um chefe triplo, em forma de NPC, mas que você precisa ficar correndo pra lá e pra cá, isolando ou atacando quando dá. É uma lutinha meio cansativa, no mínimo. Nós temos em Eldering o Maliketh, que é um boss que, pra mim, a sua maior dificuldade é o espaço. Ele não te dá muito tempo de você conseguir se curar. Então, se você, por algum motivo, é atingido por ele, sim, você muito possivelmente vai tentar se curar. Você vai tomar um outro golpe e vai validar totalmente sua cura. Na primeira fase, ele tem uns golpezinhos bem chatos, mas na segunda fase, ele fica fazendo umas piruetas no ar, pulando, batendo, ixi, chato pra caramba. E na segunda fase, fica mais difícil ainda de você conseguir ter aquele tempinho pra dar uma curada, dar uma refrescada, porque você tá sempre em alerta contra ele. Nós temos um boss duplo, também, Dark Souls 2, que são os irmãos Lothric e Lorian, onde você precisa derrotar o primeiro irmão totalmente, e aí vem uma segunda fase onde você enfrenta os dois, cada um com a sua borra de HP. Tudo bem que um fica nas costas do outro, mas é chato, você tem que se preocupar com o teleporte desse boss que fica teleportando, te atacando, e com a magia do irmão. Além disso, o irmão vai ficar curando e você vai ter que enfrentar o Lorian de novo, curado. É maravilhoso. No Bloodborne, na DLC também, nós temos o Lawrence, o primeiro Vicar, que é um boss, no mínimo, problemático. Além do dano muito grande que ele dá, ele é um boss que você precisa ficar muito correndo, rodeando ele, pra conseguir uma abertura, e você não consegue atacar muitas vezes. Ele tem muito golpe de fogo em área, que às vezes você acha que não vai pegar e te pega. A Hitbox tá aquela tronadinha, sabe? E pega, e o dano machuca. Na segunda fase, então, ele começa a cuspir lava, vai cair lava em qualquer lugar, você fica limitado aonde você vai atacar e aonde meio que você vai esquivar até o efeito da lava passar. Tudo, né? Ele tem de tudo, esse boss. Ataques em áreas, esses ataques tiram muito HP, uma freneticidade muito alta e ainda te limita nas esquivas. Em Elder Ring, nós temos o General Radam, esse boyzão aí que é incrível, onde você enfrenta com vários outros NPCs ao mesmo tempo. agora, ele tá bem mais fácil e eu tô considerando esta época, não a época inicial que ele lançou, que ele ficou um pouco menos agressivo, você consegue chegar até ele mais tranquilo, você consegue lutar com ele um pouco mais tranquilo. Mas ainda assim, o General Radam tem golpes devastadores que causam muito dano e quando ele chega na segunda fase em forma de cometa, se você, por algum caso, errar a esquiva, você vai ter que voltar desde o início da luta muito possivelmente. Temos aqui o Gael, que é no final da DLC da Ringed City, que é uma versão muito forte desse NPC que a gente encontra no jogo. Ele tem ataques devastadores, ele é muito forte, ele tem várias fases e ainda assim, causa um dano bem massivo. E o problema desse boyzão é que ele tem uma alta dificuldade de se dar espaço pra você dar uma descansada, tomar aquele estuzinho tranquilo. Ele é um pouco frenético, o que estraga todo o seu rolê. Godskin Duo também é um chefe duplo de Elder Ring e se você luta contra ele sem uma grande estratégia, essa luta tende a ser bem chata e bem complicada. Isso porque os chefes compartilham o mesmo HP e quando você derrota um, você demorar pra derrotar o outro, o primeiro vai renascer e são chefes duplos que não te dão muito espaço pra fazer as coisas quando você não tem mais summons ou não tem mais distração, a luta tende a ficar muito difícil e complicada. Foi um chefinho que eu travei bastante a primeira vez que eu joguei. Digimon Souls nós temos o Flame Lurker que também é um chefe um tanto imprevisível. Eu acho que a imprevisibilidade dele transforma ele num dos chefes mais, no chefe mais difícil de Digimon Souls. Isso porque além dele dar muito dano, ele tem ataques que ele simplesmente se aproxima de você muito rápido, você mal piscou o olho, ele chegou e bafo, te dá um golpe que tira seu HP quase inteiro. Então, a imprevisibilidade desse boss, palavra difícil, deixa a luta dele muito mais complicada. Temos o Fulmen Knight do Dark Souls 2, também um boss de DLC e esse boss simplesmente são golpes devastadores, um tanto imprevisíveis, causam muito dano e é um boss que você também defender não adianta tanto, né? Porque tira muito a sua postura e quando você esquiva, esquiva errado, você toma golpe e a segunda fase dele fica mais forte. se você dá mole, então deixa os negócios curando ele aí, meu amigo, aí é sofrimento. É, é um boss muito forte, causa muito dano ao jogador e que sozinho realmente é um boss que vai te dar boas e boas horinhas de trabalho. Outro boss que também tem combos devastadores e ataques ali que pegam em grande áreas é o Manus que fica no final da DLC do Artorias. Esse boss aí que a gente lutou num verdadeiro abismo, ele é muito forte. os golpes dele se você der mole e se você cair num simples combo, amigo, já era, vai voltar tudo de novo. É combo atrás de combo danos gigantes e alguns golpes tanto complicados de se esquivar. Se você não for tão preparado, é caixão. Nós temos o Black Dragon Calamite também do DLC do Artorias. E esse aqui é aquele negócio de dragão souls que deixa a dificuldade muito alta. Além desse boss ter uma boa resistência a ataques ele é aquilo muito chato, sabe? Aquela arena dele é um tanto comprida e ele tem aqueles golpes que eu odeio nos chefes de Dark Souls que são golpes que os bichos sobem e sopra algo fogo, seja lá o que e que pega numa área e você tem que correr e às vezes tipo você não entende muito o limite do dano da hitbox você toma aquele dano fora isso né é aquele boss que te obriga em muitos momentos a você correr pra longe onde que ele desce e no momento que ele desce era aquele momento que o boss dá aquela parada inteligência artificial dele dá tipo uma descansada que é onde você consegue punir o boss o Calamete tem esse problema porque você tá longe quando você chega pra punir nele ele já tá preparando o próximo ataque deixando a luta muito mais complicada então esse aqui é um dragão complicadinho demais temos o Pontífice Sullivan onde aqui ele está ignorando a ajuda porque nesse boss você tem muita ajuda mas se você jogar solo ele sim é um dos chefes muito difíceis de Dark Souls 3 isso porque além dele ter golpes rápidos o que te atrapalha muitos momentos a esquivar e se você não tiver preparado ou aprender parte do movimento dele você vai se tabanar ele duplica ele fica duplicado com o fantasminha e o pior é que essa duplicagem do fantasminha se você derrotar o fantasminha você não ganha uma vantagem na luta nem nada são fantasminha então deixa a luta mais distraída pra você e ele se multiplica em dois literalmente e deixando aquela luta que você tem que ficar meio que longe esperar o momento certo também pra ver se você consegue atacar é complicado Orphan de Coes do Bloodborne e eu conto essa história que foi o chefe que eu passei de primeira mas depois que eu enfrentei ele novamente é não foi de primeira não foi bem longe da primeira na real o Orphan de Coes é o chefe final da DLC de Bloodborne e esse chefe ele é frenético destrutivo um tanto imprevisível também os golpes dele as vezes vai bem longe onde você imagina que não vai pegar e pega além dele juntar uns combos e ficar meio que loucão no meio da luta onde ele dá tipo vários golpes no chão bate com qualquer canto consequentemente acaba te pegando de alguma forma e você toma dano e o dano é forte machuca e dói tem que usar muito band-aid temos o rei sem nome o chefe considerado um dos mais difíceis de Dark Souls 3 ele era o mais difícil até a chegada de um que a gente vai falar ainda o Nameless King possui duas fases que já pra mim atrapalham tudo porque você tem que derrotar ele em cima de um dragão sem ficar acertando um dragão e esse dragão é chato de acertar as vezes você perde na primeira fase e chega a segunda fase o boss ali tá virado no Batman mesmo o cara tá extremamente rápido frenético causa muito dano nos seus golpes sendo que você vai precisar decorar você vai precisar manjar muito desse boss pra conseguir superá-lo senão você é punido com muita frequência e derrotado muito rápido em seguida nós temos um dos chefes que também me fez passar muito mal e que eu até parei de jogar um tiquinho foi o Ciralone o Ciralone dando bem na maioria do chefe você vai ver aqui é tudo na DLC porque na DLC os caras perdem a mão mesmo ou o chefe opcional e o Ciralone é um samurái extremamente veloz o que me buga no Ciralone é que ele tem uns golpes que parece que o time é diferente ele vai atacar você acha que ele vai atacar ele dá uma demoradinha ele dá tipo um delay onde você perde o time da defesa ou o time da esquiva e você toma dano e ele machuca muito cara isso sem contar que ele é um daqueles chefes que o caminho até ele é algo extremamente insuportável e muitas vezes é melhor você derrotar os inimigos no caminho do que você sair correndo porque é o tipo de caminho que não dá pra correr muito fácil igual muito boss você vai no carreirão ali na corrida as vezes você chega até ele você usou algum êxtil você usou algum recurso e a luta ainda fica mais difícil nós temos a amígdala do Bloodborne no Cálice Amaldiçoado onde aqui os bosses ficam bem mais fortes e a sua vida ela é diminuída pela metade um pouco mais que a metade você fica com a vida bem baixa e aqui nós temos um boss que é muito resistente você tem que atacar em pontos específicos pra causar dano e você tem que manjar do pulo dela porque ela tem um pulo que é muito imprevisível e se você não entender como ele funciona as formas que você tem que ficar parado ou o momento que você tem que esquivar esse pulo vai cair em você e você vai ter uma hit kill e esse daí é o principal é o culpado pra mim da dificuldade desse boss porque você está com o HP muito baixo então esse pulo é simplesmente o maior medo é você estar derrotando e ele começa a dar uns pulos e é meio inconsistente que você acaba sendo acertado você morre na luta então sem dúvidas pra mim o chefe mais complicado de Bloodborne sem sombra de dúvidas nossa muito difícil muita resistência e muito dano pra você que está sem vida Demônio do Rancor é o chefe opcional do Sekirão e este este Orogo Tango meu Deus do céu eu demorei bastante pra derrotá-lo e ele é sem dúvidas um dos chefes mais difíceis de Sekiro ele tem golpes que causam muito dano golpes que acabam sendo um tanto complicados de você dar parry e você entender que você tem que dar parry em alguns golpes simplesmente porque ele não tem aquela forma humana o que deixa um pouco mais simples de você entender então a movimentação dele que muda ele tem golpes que vão pegar e vão causar danos ali massivos em você e você vai perder o Demônio do Rancor me levou várias e maravilhosas tentativas até finalmente superá-lo nós temos aqui o Dark Lurker do Dark Souls 2 também um chefe opcional e um chefe que você encontra numa Covenant algo exclusivo do jogo o Dark Lurker é um boss muito forte é um boss que lança magias extremamente poderosas e o que complica é que depois no meio da luta ele se divide em dois e os dois tem exatamente os mesmos golpes os dois tem os mesmos potenciais destrutivos de acabar com a sua vidinha e o maior problema aqui é que ambos tipo são tem o mesmo ritmo geralmente né no Dark Souls em alguns bosses alguns jogos quando um inimigo tá atacando o outro meio que dá uma diminuída na agressiva na agressividade que é pra não ficar os dois atacando ao mesmo tempo aqui não tem isso o Dark Lurker não tá nem aí enquanto um tá atacando o outro já tá lá vou gastar magia toma aí meu filho às vezes você tá vidrado no Dark Lurker da frente pra desviar vem outro negócio do outro Dark Lurker aí você fica meu Deus do céu e é um dano de magia cavalar é enorme é não tem como esse daqui é um chefe temeroso extremamente difícil nós temos aqui o Radagon que eu considerei aqui nesta lista junto com outro chefe que é a Fera Pristina são dois chefes e um você precisa derrotar um pra derrotar o outro então eu sempre considero os dois e o Radagon é muito difícil justamente por isso porque o Radagon ele é complicado ele tem uns golpes que são chatinhos de desviar que causam muito dano e você chega na Fera Pristina já cansado e é uma luta também daquelas que o boss vai pro lado vai pro outro aí você tem que ficar correndo dos golpezinhos chegar até o boss e dependendo de algum vacilo se você toma uma combadinha daqueles golpes é base aí você vai enfrentar o Radagon tudo de novo nossa que sofrimento esse boss muito sofrimento nós temos também um boss de DLC que é o Ludes Allen os mascotinhos do rei dois bosses que também não dão muito tempo pra você pensar os danos são devastadores quando estão com a vida baixa eles ficam muito mais fortes e é um boss duplo mas não é só esse o problema da luta a luta sim é difícil mas o caminho de Frugia de Ortskirts que é o caminho até ele nossa do céu é o maior pesadelo da terra é um caminho que você não vê nada na sua frente você encontra os cavalinhos que causam muito dano existe uma estratégia pra passar por aqui mais fácil mas a gente tá falando no caso mais as cegas então a primeira vez mano você fica você dá vontade de ignorar parar às vezes nem derrotar esse chefe já vi muita gente que nunca derrotou esse chefe porque o caminho atrapalha mais do que tudo a luta sim é difícil mas o caminho atrapalha mais do que tudo tornando esse chefe um pesadelão total temos aqui o Medir de Dark Souls 3 ele não pode faltar porque é um chefe que tem muita vida muita defesa e uma arena insuportável ele é tipo um calamete 2.0 pior ainda porque ele tem golpes devastadores golpes ali de fogo que ele vai andando tacar fogo golpes que causam dano ele tem esse maldito problema da arena dele ser grande então no momento que ele dá um golpe devastador ele as vezes vai lá pra longe que é o tempo que o boss está descansando e até você chegar até ele ele já está agressivo de novo causando mais dano tornando-se a luta lenta demorada cansativa difícil demais lindo do boss lindo difícil pra chuchu temos aqui nosso clássico e maravilhoso Smug e Ornstein talvez muitos nem achem mais ele o boss mais difícil de tanto que a galera viu ele como difícil a galera já enfrentou ele muitas vezes ele já não parece tão complicado mas é um boss que é a primeira vez é o que mais vai dar aquela impressão e aquele gosto amargo na sua boca jogando Dark Souls que você sente aquela que ele fala tipo vou desistir sabe eu joguei isso aqui offline na época então sem ajuda nossa eu sofri demais com os Smug e Ornstein o caminho é um pouco chato já até você sumonar o Solera ali pra te dar um help tem um monte de gigantes tem uns bichinhos chatos aí você chega nele a um chefe duplo difícil causou muito dano e ainda um absorve o outro na segunda fase causando um dano muito mais devastador golpes que se pegar podem dar hit kill e é isso é aquela maravilha perfeita tem que estar no top 3 não tem pra onde fugir nós temos Insekiru o Isshin que é o boss ali que possui 3 fases você enfrenta o guinitinho depois ele vira o Isshin depois ele vira o Isshin lá com as armísticas dele e ainda lança causa golpes devastadores também muito difícil você tem que decorar basicamente a primeira fase pra você chegar bem na segunda e calejando vencer a terceira é muito forte tem até aquele golpe de raio que é um pouco complicado às vezes você é punido você não acertar você tem que pular e bater pra você refletir o raio que ele ataca então torna a luta bem complicada às vezes você toma um dano você é punido e por ser uma luta meio longa das três fases você esgota rápido as suas curas então você vai começando a ficar nervoso é difícil requer muitas e boas tentativas e bem por último nós temos a Malenia tá no top 3 mas eu não sei se ela é a mais difícil dá pra gente misturar aí com esse top 3 top 4 5 talvez mas a Malenia ele juntar muito de elementos pra deixar ela tensa né primeiro é um boss que causa muito dano e tem combo muito difícil de desviar e que isso meio que às vezes garante a sua derrota ou a sua vitória conforme ela usa mais aquela golpe da dança que ela dá vários cortes no ar é difícil de desviar existe um macetinho pra desviar mas estamos falando aqui das primeiras vezes que você enfrenta sem olhar nada então fica muito difícil isso aí segundo é que é um chefe que vira o jogo muito rapidamente porque é um chefe que se cura muito é o único que tem essa cura absurda nos jogos souls outros chefes se curam sim mas aqui é por golpe é um negócio muito complicado causa muito dano e às vezes você tá no finalzinho e ela vira o jogo aumentando o HP de uma forma se você é acertado se você dá um mole que a luta fica muito tensa e ainda ela tem uma segunda fase onde você precisa derrotar a barra de HP dela inteira pra ir pra segunda fase não é um boss que se transforma durante a metade do HP e uma fase totalmente nova com alguns golpes a mais e que ainda apresenta as mesmas dificuldades da primeira fase um pouco mais bufada causando muito dano também da mesma forma existem estratégias pra facilitar mas de longe a malena dos chefes souls que a gente viu até os dias de hoje é que tem o combo mais roubado principalmente pela sua cura que é um fator bem alto e que se cura até atacando em escudos e bem meus queridos esses aqui são os 30 chefinhos maravilhosos espero que vocês tenham gostado não importando a ordem mas deixa aqui nos comentários algum chefe que eu deixei de fora não precisa alterar a sua ordem que eu acho que fica muito complicado fazer isso mas algum chefe que eu deixei de fora que você acha que merecia estar aqui então é isso um grande beijo um grande abraço um beijo no popô e tchau tchau